Salve família, tamo junto, tamo misturado. Eu fiquei maravilhado com essa ração. Família, vocês pediram muito ela e ela é o maior sucesso no Brasil hoje. E eu fui atrás pra ver o que que ela tem de tão especial. E pra te falar a verdade, ela me deixou estupefado de tanta qualidade que ela apresenta. Vou te explicar tudo agora. Ela tem um excelente valor. Ela tem muitos plus. Ela realmente é completa. Ela tem uma ótima composição. Se realmente ela for boa na prática, ela vai desbancar as Quatri, ela vai desbancar as Golden, ela vai desbancar as Special Dog, que ultimamente muitas versões estão vindo com o Caramelo 4, que é um corante sintético. Até comentei pra você que quando a empresa coloca corante natural caramelo, significa caramelo 4, que é um corante sintético que passa pro processo químico, sulfito, amônia. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre ela. Composição, nível, vou te falar se ela vale a pena, se ela é um bom custo-benefício. Tu já usou essa ração aí na tua casa? Comenta como foi o resultado e também deixa pra gente das próximas rações que tu quer ver aqui no canal. Compartilha, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que tá procurando uma ração boa e barata. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando e não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver nosso ranking das rações atualizados, porque eles mudam. A ração muda, eu mudo o ranking. Então bora pro vídeo de hoje. Família, o primeiro ponto que eu vou ressaltar na ração zupe é o valor dela. Ela é uma prêmia especial, a que eu peguei é pra cães adultos, sabor carne e frango. 15 quilos dela está 129,90. Isso mesmo. E detalhe, pela composição, pelos plus, ela não é uma prêmia especial qualquer de entrada. Ela é uma prêmia especial já avançada, elaborada pela composição, e pelos plus que ela oferece. Então o valor dela está excelente. A tua ração, quanto tu paga hoje por ela? Fica no vídeo e te pergunta se ela oferece tudo que a zupe oferece. Vou começar pelos níveis. Ela tem 23% de proteína, 10% de estrato etéreo. Achei muito bom. A energia metabolizável eu não achei. E sempre que eu não acho, eu fico com o pé atrás, com medo que ela seja baixa. Na minha experiência, quando a empresa não mostra a energia metabolizável, ela costuma ser muito baixa. Mas pela qualidade que eu vi no grão, pela composição e pelos outros níveis, eu acredito que não seja o caso da zupe. Mas na prática a gente vai descobrir. Ela também tem bons níveis de ômegas e eu gostei disso. E a composição dela eu achei top de linha. Ela garante 10% de farinha de vísceras de aves. Ou seja, top de linha. Excelente! E ela também vai ter 10% de farinha de carne e ossos, que é um ingrediente meia boca. Mas se tu pegar 10% de farinha de vísceras de aves, isso é muito bom, família. Porque é um grande ingrediente. E a maioria das prêmios especiais vão fazer esse jogo, essa dupla. Farinha de vísceras de aves e farinha de carne e ossos. Ela tem transgênico e ela vai ter conservantes artificiais BHT. Eu fiz um videozinho pra te olhar ela. Olha! Eu fui! Música 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 Família, imagina uma garção com pretaça, presta atenção, 139,90 por 15 quilos, olha os plus que ela oferece e olha se a ração que tu paga, até mais caro tem o que a ração ZUP tem, ela vai ter hexametafosfato de sódio, um ingrediente muito bom para evitar a formação do tártaro, tem prebiótico, tem bons níveis de ômega 3, de ômega 6, tem chondroitina e glicosamina, ela é para cães adultos, todos os potes, mas mesmo assim tem chondroitina e tem glicosamina, ela vai ter extrato de uca e vai ter polpa de beterraba além de DHA, que é excelente para o coração, para o sistema renal. Por esse valor, tem prêmio especial que não tem o que ela tem e tu paga muito mais caro por ela, tem super prêmio que não tem esses plus que a ZUP tem, pronto falei, está sendo patrocinado, professor, nem um centavo. Estou te falando porque é a mais pura verdade. Comprei tudo com o meu dinheiro, por isso que é importante tu deixar o like e tu compartilhar o vídeo para fortalecer o canal e a gente poder trazer sempre a verdade para você. E detalhe, ela não tem corante sintético, não tem corante artificial, não tem o caramelo 4, como grande parte das nações do Special Dog tem hoje. E o grão, professor, é bom ou não é? Vou te mostrar o grão agora. Olha! Família, uma coisa que eu queria ressaltar também é que a ZUP tem uma embalagem de alumínio. Hoje tu paga caríssimo por Biofresh, caríssimo por outras marcas de rações que te apresentam um plástico. E o grão, professor? O grão é redondo, médio para grande. Ele também veio muito bem processado, tem uma boa umidade e uma boa oleosidade. O odor é mediano, mas a qualidade do grão é boa. Tudo indica que se trata de uma boa ração e que vai ter boa palatabilidade. Ou seja, na teoria ela é top. Tem o valor top, plus top, embalagem top, composição top, níveis top. Agora resta saber se ela é boa na prática, que é o que importa para nós. Eu já estou dando para os cães e em breve eu quero trazer o resultado dessa ração. O meu sonho é chegar e dizer, essa ração é uma das melhores do Brasil. Mas por que tanto interesse com a ZUP? Porque ela é barata por tudo isso. Só por isso. E se no futuro vier uma ração mais barata, com mais e melhor que a ZUP, eu vou chegar e vou falar para você. Porque o que a gente quer no canal é trazer boas opções para que tu possa alimentar bem teu cão sem pagar o olho da cara, como a gente vê as rações cobrando por aí. Então compartilha e deixa o like para nos fortalecer. Eu compro tudo com o meu dinheiro. Te inscreve e ativa esse sininho, porque tem muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.